Na memória, na África e no mundo, a pátria bela, tu voltaram a lutar. Meu nome é Silvia Larjustino, eu sou de Moçambique, eu sou estudante do Project Foundation do Colégio de Fábrica. Eu quero agradecer a Deus por esse momento que chegou para Moçambique, com felicidade, 46 anos de paz. Eu quero agradecer a Deus por proteger o meu país, Moçambique. Muito obrigada a Deus. Meu nome é Jessica Alfeján-Kirich, eu sou de Moçambique. Eu quero agradecer a todos de Moçambique a Happy Independence Day. Meu nome é Liza Melian, eu sou de Moçambique. Eu sou estudante do Project Foundation do Colégio de Fábrica. Eu quero agradecer a todos de Moçambique, ao todo o mundo, a Happy Independence Day. Feliz dia da Independência, para todos vocês. Meu nome é Felipe, sou Moçambicano. Eu sou estudante do Project Foundation do Colégio de Fábrica. Para todos os Moçambicanos, feliz dia da Independência. Feliz dia da Universidade do Colégio de Fábrica. Feliz dia do Colégio de Fábrica. Feliz dia do Colégio de Fábrica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto